É a primeira vez que o município de Linhares organiza uma exposição da raça Mangalarga Marchador. Criadores de todo o Brasil se reúnem durante os três dias de evento na fazenda Serafim às margens da rodovia ES248. O Mangalarga no norte tem crescido bastante, para você ter a noção, eu particularmente, meu alas é aqui em Linhares, mas eu moro nos Estados Unidos e vim aqui para prestigiar este evento neste momento. Eu vim aqui em Linhares, inclusive pelo Mangalarga Marchador e sim pelo evento e prestigiar a cidade, que é muito importante. Aqui é uma etapa, uma das últimas classificatórias que nós temos dentro do estado aqui do Espírito Santo. É muito importante porque o número de animais que está dando nessa exposição vai ser um número bem objetivo, aonde tem vários campeões e da onde daqui pode sair um grande campeão que pode chegar nessa exposição e fazer um grande campeonato, trazer esse título para o nosso estado. Os concursos que vão ter aqui neste final de semana são concursos que vão avaliar marcha e morfologia, e onde vai ter a morfologia avaliando as belezas ou a técnica do cavalo e também a marcha. Em Linhares, entre criadores e admiradores, existem 35 associados ao Amigos do Cavalo. Segundo o Ricardo, cada vez mais os capixabas estão aderindo à raça. O Espírito Santo vem em uma crescente muito grande, de uns anos para cá, a nível de criatórios e a nível de animais. Os expositores, os criadores do Espírito Santo estão investindo bastante em genética, e isso tem feito o Espírito Santo se destacar muito no cenário nacional. E antes das atividades começarem, criadores e tratadores tratam com carinho os animais. Nas baias, o cuidado com os cavalos é evidente, tudo para preservar a saúde e garantir bom desempenho dos cavalos durante as provas, que renderão prêmios em dinheiro para os vencedores de cada categoria. O animal, para vir para a exposição, tem que ter os exames negativos de anemia infecciosa, o de mormo, o atestado de gripe e o atestado de mormo. Na fazenda, o animal já é preparado para a pista, já tem o trabalho dele todo, como se fosse um atleta. E na exposição, o trato já vem, o feno, a gente trata com o feno, que já traz a fazenda. A gente se preocupa muito com a água, com os coxos de água, com a ração, com a limpeza das baias, tudo tranquilo, com o forro da baia também. Ao todo, 150 cavalos da raça manga larga machador participam da exposição aqui no município de Linhares. Os valores dos animais variam de 30 mil reais a 800 mil reais, que é o caso do Cordel do Palmital, este cavalo aqui, que é tricampeão nacional. Além do Cordel, da Zazá, do Farol, vários outros animais são os queridinhos e prometem fazer bonito nas provas de cada categoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.